Preparados? Prontos? Vão! Faísca McQueen começa a corrida! Montado no teu Faísca McQueen da Feber ou na tua motocarros 3 da Feber, vais estar pronto para umas corridas alucinantes! A diversão nunca acaba! Podes sonhar com as tuas próprias competições acompanhado dos teus peluches Faísca McQueen, Cruz Ramirez e Jackson Storm de Carros 3. Quem ganhará?